Comprar ou financiar soja produzida na Amazônia só se for em área desmatada antes de 2008. É o que propõe a moratória do grão, acordo feito entre sociedade civil, governo e mais de 90% das empresas que comercializam a soja brasileira. A ideia é evitar que a expansão do plantio do grão resultasse em desmatamento da floresta amazônica. Os resultados são positivos. Praticamente acabou o desmatamento do plantio de soja na Amazônia nesses últimos anos. É uma ação, digamos assim, de conjunto que a sociedade civil tem um papel importantíssimo, e o produtor também, e que ela vai ao encontro de tudo aquilo que a gente está pensando. Quer dizer, o desenvolvimento dá para você continuar a se desenvolver sem precisar desmatar. A moratória vale para 89 municípios de sete estados produtores de soja e que estão na Amazônia. Antes do acordo começar a valer, eram desmatados, em média, 6.847 km² por ano nesses municípios. Depois da moratória, a média de desmatamento ficou em 1.049 km². 47 mil hectares foram usados para plantar soja na safra 2016-2017. 13% da soja produzida no país está na Amazônia. Desde o início da moratória, a área cultivada com soja na região mais do que triplicou, passando de 1.140.000 hectares na safra 2006-2007, para quase 4.500.000 hectares dez anos depois. A queda do desmatamento, aliada ao aumento da produção de soja, mostrou ao grupo de trabalho que monitora o assunto que é possível plantar mais sem precisar desmatar a floresta. Esse é o grande sucesso da moratória da soja, mostrar que ela impediu a expansão da soja sobre novos desflorestamentos. E ainda ocorre, em um percentual de 1,2%. O resultado também foi comemorado por organizações internacionais que promovem a preservação do meio ambiente. A moratória da soja tem sido um enorme sucesso, porque ela conciliou a proteção do meio ambiente com o aumento da produção de alimentos.